Você que está aguardando uma perícia médica do INSS, eu tenho uma notícia muito importante. Uma grande novidade que foi lançada pelo governo federal para dar uma agilidade, para reduzir o tamanho da fila de espera e análise para a concessão do benefício temporário, para o auxílio-doença e para encostar as pessoas, como dizemos aí, num português muito claro. Eu vou trazer essa notícia para você logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É isso mesmo, gente. O governo federal tem uma novidade incrível. Eu vou trazer para você até o final do vídeo todos os detalhes e como você pode fazer para você conseguir análise aí de forma agilizada do seu auxílio-doença. Antes disso, eu quero te pedir, pegue esse link, manda para as pessoas que você conhece, que estão aguardando aí há meses e até há anos uma perícia médica, que estão aguardando a análise da sua aposentadoria. Manda esse vídeo. Não se esqueça também de curtir aqui, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque sempre a gente tem novidades muito importantes para você. A grande novidade que eu trago para você no vídeo de hoje é que o INSS voltou a conceder auxílio-doença sem perícia médica. E eu vou trazer para você todas as regras nesse vídeo agora. O INSS voltou a conceder auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, sem que haja necessidade de perícia médica, é isso mesmo, sem aquela temida perícia médica. A medida integra o programa de enfrentamento à fila de benefícios previdenciários. Todo mundo sabe que a fila do INSS é muito grande, muitas pessoas estão há dias, meses e até anos esperando uma perícia médica para conseguir a sua aposentadoria ou ser encostado, como falavam antigamente, mas o nome correto é o auxílio por incapacidade temporária, também chamado de auxílio-doença. A concessão será feita através de uma análise documental, incluindo o atestado médico, conforme publicado na última sexta-feira em uma portaria do governo federal. A fila do INSS hoje tem quase 2 milhões de pessoas à espera de concessão do benefício previdenciário. Para agilizar as análises, o governo publicou essa medida, estabelece também uma concessão de bônus de R$68,00 e R$75,00 para servidores e peritos do INSS para incentivar esses servidores a trabalharem mais e a produzirem um volume maior de perícias médicas durante o seu dia de trabalho e isso promete reduzir bastante também as filas e trazer uma agilidade maior na hora de conceder o auxílio-doença. Como que vai ser a concessão desse auxílio-doença sem a necessidade de perícia médica? De acordo com a portaria, os segurados podem solicitar o auxílio-doença por meio de análise documental, enviando o atestado médico pelo aplicativo ou site Meu INSS. Também é possível fazer o pedido pela central telefônica, que é o 135. Neste caso, será necessário enviar o atestado médico por e-mail ou entregando-o em uma agência da Previdência Social. Então, você que tem um atestado que atesta a sua incapacidade temporária de trabalhar, você pode enviar esse atestado através do site ou pelo aplicativo Meu INSS ou através da central telefônica e entregar esse atestado através de uma agência pessoalmente ou também, de uma forma muito mais simples, encaminhando pelo e-mail. O auxílio sem perícia chegou a ser concedido durante a pandemia do coronavírus em 2020 e 2021 e depois que a pandemia finalizou, voltou a necessidade dessa perícia médica presencial. A concessão estava parada nos últimos meses após a portaria do Bolsonaro, que concedia esses auxílios sem a perícia, ela ter perdido a validade. Agora, nessa nova tentativa do governo federal atual de reduzir as filhas do INSS, volta então a concessão de auxílio-doença sem a necessidade de perícia médica. O benefício será concedido por um período de até 180 dias, intercalados ou não. Segurados que sofrem acidente de trabalho terão que apresentar um CATE, que é a comunicação de acidente de trabalho, ao INSS. Caso contrário, terão que agendar aí sim uma perícia médica. Se você sofreu um acidente de trabalho, você pode pedir ali na sua empresa o CATE, que é a comunicação de acidente de trabalho, e enviar esse CATE pelo meu INSS, seja o aplicativo ou o site, ou através do e-mail, ligando lá na 135, e aí você não precisa fazer uma perícia. Se você não tiver esse comunicado, aí sim você precisa fazer essa perícia. O atestado médico, gente, para ser válido, presta atenção, Para ser válido, o atestado médico ou odontológico deve ser em papel sem rasuras e conter as seguintes informações. Preste atenção para você saber se esse atestado que você tem aí pode ser aceito ou não pelo governo federal. Tem que ter o nome completo, a data de emissão, que não pode ser igual ou superior a 90 dias, o diagnóstico por extenso, o que aconteceu, o que você tem sofrido, ou CID, que é o certificado, a classificação internacional de doenças, tem que ter a assinatura do médico, tem que ter a identificação do médico com nome e registro no Conselho Regional de Medicina, tem que ter a data de início do repouso ou afastamento das atividades habituais e o prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias. Então tem que ter essas informações no atestado para que o INSS aceite ele aí de forma digital ou que você leve lá na agência da Previdência sem que você tenha necessidade de fazer a perícia médica. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, eu já estou aguardando uma perícia, eu posso fazer um novo pedido? Se você já está aguardando aí, de acordo com Adriana Ibramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ela diz o seguinte, se você está aguardando por mais de 30 dias, ela aconselha você fazer um novo pedido que aí você consegue a sua concessão do auxílio doença de forma automática, apenas enviando esse atestado. Lembrando que o seu atestado precisa atender aquelas necessidades, aqueles requisitos que eu falei aí anteriormente. Então, gente, é uma notícia boa, é uma ação do governo federal que promete reduzir bastante as filas aí do INSS, mas eu quero saber de você, o que você achou dessa informação? Se você já tentou o seu auxílio sem necessidade de perícia, conseguiu, deu certo, foi rápido, foi muito difícil, manda aqui nos comentários para você ajudar mais pessoas a conseguirem isso. Essa é a nossa notícia de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!